Se tem uma coisa que atrapalha a vida da gente é a dor de estômago, concorda? Não tem jeito. Às vezes a gente só quer ficar deitada, encolhidinha, até passar, né? Mas bora entender o que essa dor pode significar e o melhor, o que podemos fazer pra ela passar rapidinho. Seja bem-vindo ao De Bem Com Você, da Vitate. Esse é o seu momento de conhecimento e autocuidado. Eu sou Cris Dias e vou te acompanhar nessa jornada. Eu recebo a doutora Vanessa Prado, que é cirurgiã do aparelho digestivo, e a nutricionista Gisele Hayek. Doutora, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante e muito comum, que é a dor de estômago. Sobretudo nos nossos dias atribulados, né? Dos dias de hoje. Mas assim, vamos começar falando de alimentação, porque a gente associa a dor de estômago mesmo muito à alimentação. Existem alguns alimentos que de fato causam dor de estômago, pesam mais no estômago? Cris, obrigada pelo convite. Sim, nós temos um grupo de alimentos aí que pode favorecer a dor de estômago, que são os alimentos mais gordurosos, os fast foods, as frituras, que naturalmente já são mais pesados e também acabam lentificando mais o processo digestivo. Mas se você, consumindo esses alimentos, você se sente frequentemente com dor, isso não é normal. Então, se você consome muitas vezes, pode ser que você esteja começando a deixar o teu sistema de absorção e de digestão mais sobrecarregado, e aí vale o alerta, tá? Pois é, doutora, e aí? Quando que liga esse alerta? Com que frequência essa dor acontece que você fala, não, eu preciso ir no médico, entender o que está acontecendo aqui? Esse alerta a gente tem que ficar observando o seu organismo que dá os sinais de alerta, né? Então, um dia ou outro você sentir uma dor, uma má digestão, pode até acontecer, mas todo dia, toda hora, começar a ficar estufado, empachado, muitas vezes, às vezes, nauseado, cheio de gases no intestino, arrotando, com refluxo, não está indo bem a situação. É o organismo reagindo a um processo inflamatório do estômago. Esse é o sinal de alerta. E quais são as doenças mais comuns que causam a famigerada dor de estômago? Na verdade, a dor de estômago é causada por um processo inflamatório da mucosa do estômago. Essa inflamação pode ser completa, que é o famoso nome de pangastrite. Ah, eu tenho, mas é leve. Então, exatamente, aí tem as categorias, que pode ser de leve intensidade, ou seja, mais superficial, ou mais profunda, que é aquela gastrite que já dura de seis a oito meses, que a pessoa não deu tanta atenção aos sintomas do organismo, e que o processo inflamatório foi prejudicando, foi se agravando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e observar esses sintomas. Se for diário, não é só um problema esporádico. Pode ser, sim, uma gastrite. E além da gastrite? Tem refluxo? Tem pedra na vesícula, que a gente ia falar. Tem várias outras doenças, mas vamos, primeiro, resumir a gastrite, porque a gastrite, quando não bem tratada, ela pode evoluir para uma úlcera. E a úlcera pode evoluir para um câncer de estômago. Então, a gente tem que ficar, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. Exatamente. Se essa gastrite não for tratada da forma adequada, e as pessoas continuarem com esses maus hábitos de alimentação, pode, sim, evoluir para uma úlcera. E a úlcera ou perfura o estômago, que também é uma situação super grave, ou pode virar, sim, uma alteração celular ali e dar um câncer gástrico. Mas outros sintomas também muito parecidos com dor de estômago, que nem você falou, pode ser o refluxo, pode ser a pedra na vesícula. Então, às vezes, a pessoa está sentindo dor, está sentindo desconforto, mas não é só uma gastrite, pode ser outras doenças. E como é que a gente aborda essas doenças? Como é que a gente descobre o que está acontecendo? Quais são os exames? Primeiro, passa na doutora. Sim, sim. A doutora prescreve os exames. Quais são esses exames, basicamente? Principalmente, tem aquele kitzinho básico que eu falo. Chegou no consultório com queixa de estufamento, refluxo, má digestão, não está digerindo bem o alimento. Aquela pessoa que come a 1 da tarde e a 7 da noite ainda está sentindo que está com o estômago empachado, sentindo o gosto da comida, está com uma má digestão. Então, precisa investigar. Endoscopia, sempre. O ultrassom, porque a gente precisa ver os órgãos que também são responsáveis pela digestão, como o pâncreas e o fígado. E um exame de sangue para ver se todos os órgãos estão funcionando de forma adequada. O refluxo, além da dor de estômago, causa outros sintomas também, né? Sim, o refluxo, ele tem vários sintomas, que a gente chama de sintomas básicos, que é a azia, a regurgitação, provocado também pela má digestão do estômago. Então, a gastrite leva ao refluxo. Então, se o estômago não estiver com uma parede, com uma mucosa saudável, a digestão vai ficar lenta. Se a digestão fica lenta e o alimento fermenta de forma errada, gera o refluxo. Então, você pode ter azia, regurgitação, pode, às vezes, até ter o vômito causado pela essa frouxidão que dá aí do esfíncter, que a gente tem no final do esôfago, que é super importante para não ter o refluxo, mas pode ter tosse, pode ter pneumonia. Então, aquele vôzinho, às vezes, em casa, que tem várias pneumonias de repetição, por que será? Será um quadro pulmonar ou será que ele está tendo microregurgitação à noite? Então, pneumonia em vôzinho pode ser refluxo. Porque você associa a tosse ao pulmão e não necessariamente, né? Não, exatamente. Por isso que o corpo dá sinais de alerta. Então, se você está vendo que está tendo tosse, pigarro, está um pouco mais rouco, esses são os sintomas aí secundários que a gente fala. Mas a dor no peito também pode ser referente ao refluxo. Então, às vezes, nossa, que dor no peito, parece que eu estou infartando. Mas é refluxo. Mas é refluxo. Outras coisas também nutrem. Agora, lembrei, alguns alimentos, algumas pessoas têm intolerância a alguns alimentos, né? Então, a gente tem que se observar, porque às vezes você come... Ah, eu adoro um chocolate, eu adoro um cafezinho com leite, mas eu tenho intolerância à lactose. E aí eu passo muito mal. Sim. E isso é muito individual, né? É difícil da gente generalizar. Olha, geralmente esses alimentos que causam esse desconforto. Então, você falou tudo. Você tem que se observar. Se você consome um determinado tipo de alimento com uma certa frequência e você tem aquele sintoma recorrente, um desses sintomas que a doutora comentou, grandes são as chances de você ter uma sensibilidade. E muita gente confunde essa questão, né? As pessoas associam muito isso à alergia. A alergia, a gente já percebe ali na hora, é mais aguda a manifestação. E tem outros sintomas além da dor de estômago, né? Tem, tem outros sintomas. A pessoa que é alérgica, ela já tem que correr para um hospital, porque a situação vai sair do controle, né? Agora, a sensibilidade não. Na sensibilidade, você vai sentindo pequenos incômodos, que se somando, traz um desconforto muito grande, mas muitas vezes as pessoas não associam. Dorzinha de cabeça no fim do dia, essa sensação de empaixamento, o pigarrinho, formação de muco, dor de estômago também, né? Então, por isso que é importante observar o que você está comendo e a sua rotina, né? Porque muitas vezes essas sensibilidades, elas estão mais relacionadas ao nosso comportamento em relação aos alimentos do que propriamente ao alimento em si. Por exemplo, quem é que não mastiga os alimentos super rápido hoje em dia? Nessa nossa vida atribulada, às vezes você não tem nem tempo de comer direito. Completamente. Chega super tarde em casa, e aí vai, janta tarde, vai dormir com a barriga cheia, né? Tudo isso atrapalha, lentifica o processo de digestão, e muitas vezes a gente nem está falando de um processo de sensibilidade, mas de maus hábitos no dia a dia que contribuem para isso. E a qualidade dos alimentos, né? Porque essa nossa vida atribulada do dia a dia, a gente acaba, como a gente fala muito aqui no De Bem Com Você, e a gente acaba desembrulhando mais do que descascando mais os alimentos, né? Então, claro que esses alimentos industrializados, eles pesam mais no estômago da gente também, né? São ricos em toxinas, eu costumo chamar, né? Que são os aditivos químicos, corantes, conservantes, emulsificantes, gordura hidrogenada. Horrível. E tudo isso não é bem processado e entendido pelo organismo. Exatamente. Fora as farinhas brancas que inflamam a gente muito mais, e aí você fica com uma série de sintomas, né? E vai pipocando em vários órgãos, né? E o estômago, coitado, entra nesse meio. É o que mais sofre, porque tem a questão emocional do estômago, que a gente já vai entrar, porque eu queria ir por partes, eu queria terminar falando dessas doenças principais, assim, do estômago, da pedra na vesícula também. Porque muita gente, eu vou me usar como testemunha aqui, vou dar o meu testemunho, porque eu achei que eu tinha uma gastrite, de fato, tem uma pangastrite muito leve, e de um ano pra cá, eu comecei numa crescente de dor, muita dor, muita dor. Eu falei, gente, eu devo estar com uma úlcera. Fazer endoscopia não dava nada. Aí eu fui fazer um ultrassom, descobri que estava cheia de pedra na vesícula. Eu nunca quis imaginar, porque a dor é no mesmo lugar. Você jura que é dor de estômago. E aí, quando você vê, está cheia de pedra, que é um negócio que influencia muito também, né? Muito, né? A pedra na vesícula, ela acaba ficando, assim, um diagnóstico mais escondido. Todo mundo, primeiramente, vai pensar, ah, lá, dor de estômago, estou estufada. Mas aí você vê que você não melhora. É exatamente isso que você falou, Cris. É uma dor contínua, que não passa. Fiquei por muitos anos, às vezes, achando que foi uma má digestão, ou uma intolerância alimentar. E aí basta um simples ultrassom pra fazer esse diagnóstico, né? E o que que acontece? Essa pedra, ela ocupa todo o espaço dentro da vesícula, que não consegue se contrair pra mandar os sais biliares pra ajudar na digestão. E aí você fica com esse sintoma horroroso de vômito. E a vesícula tá muito perto ali do estômago, né? Que a gente fala que é o andar acima do umbigo. Então, essa dor ali... Você confunde ali. Você confunde, não tem como você saber. Só que aí vai ficando mais grave, né? E vale destacar também que você acaba tendo um prejuízo na digestão de gorduras. Sim. Que, naturalmente, já são alimentos mais pesadinhos, né? Mais difíceis de serem digeridos. Até mesmo as gorduras boas. Então, você pode até, de repente, ter uma falsa sensação de que você tem sensibilidade àquele alimento. E, na verdade, não. É. Você não tá digerindo bem. Eu cheguei num ponto que eu tomava açaí, comia abacate e passava mal. Falei, não é possível. Eu devo estar com um problema muito sério. E aí descobri. As pedras operei. E agora voltei a viver. Outra vida. Voltei a comer normalmente. Nossa, a melhor coisa que eu fiz na vida nos últimos anos foi ter tirado a vesícula. Agora, vamos na questão emocional. Porque o estômago tem muito a ver também, né? Com ansiedade, com estresse, com depressão, tudo ali. As borboletinhas do estômago, né? Segundo o cérebro. É, exatamente. É o segundo cérebro. O intestino, né? O segundo cérebro. Mas o estômago tá ali também, no tete-a-tete com o intestino, né? Sim. Tem alguns alimentos que a gente consome mais quando a gente tá estressado ou deprimido. Que eu acho que acabam fazendo mais mal, né? Que é chocolate. Aí você resolve cair dentro da farinha branca. Os doces. E aí tá feito o estrago. Exatamente. Na verdade, quando a gente está ansioso, tá nervoso, né? A gente tá frustrado, a gente tende a querer prazeres imediatos, prazeres rápidos, né? Energia rápida, se sentir bem de uma forma mais imediata. Então, a gente acaba indo, o quê? Nos alimentos mais calóricos, mais pesados, que tenham aquele afetivo. A gente busca aquele aconchego. Nas gostosuras. É o aconchego alimentar. Exatamente. É como se fosse, eu brinco com as minhas pacientes, é o comer as emoções, né? E aí a gente acaba não sendo tão seletivo. E um outro fato também é que a gente acaba produzindo menos serotonina, né? Que é o popularmente conhecido como hormônio do bem-estar. Então, a gente acaba procurando, o quê? Chocolate, alimentos pra fazer, às vezes, da serotonina. Sim, sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, muitas vezes, a gente acha que tá com fome também. Não é fome, é vontade de comer, é o descontar as emoções na alimentação. Então, tem que ficar de olho. E tem o outro lado também. Tem gente que quando tá tensa, deprimida, ansiosa, não come. Exato. E isso também não é bom ficar muito tempo sem comer, né? É, exatamente. Que um dos principais efeitos de você ter um tempo longo em jejum, né? É a duodenite, que vem ali também em parceiro com a gastrite, que é aquela dor na boca do estômago, né? Que a gente popularmente fala é o início da inflamação do começo do intestino. É, e o corpo precisa de nutriente pra levantar, né? Pra se sentir bem. Então, se você não come, você também deixa na mesa a oportunidade de você trazer abundância de nutrientes que vão te ajudar a lidar com essa ansiedade. Com certeza. Agora, a gente só falou de alimentos vilões, né? Tem algum alimento que seja mocinho aí nessa brincadeira pra acalmar o estômago? Pra aliviar um pouquinho. Olha, tem alguns alimentos que eu gosto, ervas e especiarias. Eu vou puxar essa chá de camomila. Eu tomava muito. Ele ajuda a acalmar. Agora nem tomo mais, porque eu não preciso, mas eu mesmo gosto de chá erva cidreira, camomila. São ótimos. São chás caminhos. São boldos excelentes. Eu adoro. Eu gosto, além do chá de camomila, e pouca gente conhece, é o chá de gengibre. Ele é, assim, um potente anti-inflamatório natural. E a ação dele é muito rápida. Então, a doutora comentou sobre náusea, enjoo, azia. O gengibre é ótimo pra isso. Mas fala que é só uma lasquinha. Só um pouquinho. Ou o chá. Ou o chá também vale, né? A gente deixar um pedacinho pequenininho de gengibre em infusão por 10 minutos. Água fervente já é o suficiente. Você pode tomar um pouquinho antes das refeições. Você já prepara o teu corpo pra receber uma grande refeição e você se sente melhor. Então, o gengibre é legal. Eu gosto da hortelã com uma ressalva, né? A hortelã, ela também ajuda a acalmar o estômago. Mas pra quem tem refluxo, eu não recomendo porque ela relaxa ainda mais o esfíncter. Exatamente. Então, ela pode piorar um pouquinho o refluxo. Mas se você não tem refluxo, a hortelã também é ótima. Mas a camomila... É, esse é o nome também. Agora, de alimento, eu gosto do mamão. O mamão... É remédio. É. É maravilhoso mesmo. Ele tem uma ação cicatrizante muito legal. Então, eu gosto de indicar, por exemplo, no café da manhã em jejum. O mamão e você já prepara o teu estômago pra receber o restante da refeição, né? E pode ser consumido em outros momentos do dia. Agora, falando em frutas e alimentos saudáveis, a gente vilaniza muito os cítricos. É, eu... É verdade? Isso não tem relação. Qual é a sua opinião sobre isso? Ah, eu não acredito muito em relação a isso, tá? Às vezes, você fala assim, ah, eu tomo um shot de limão. Pra mim, é tudo um mito. Dizem que fazer um pouco. Tem esse shot de limão em jejum para o estômago, inclusive. Tem um efeito de ajudar a produzir o ácido do estômago. Porque muita gente acha, isso é importante a gente falar, que os cítricos, eles vão aumentar a produção de ácido. Mas não existe alimento mais ácido do que o próprio ácido do estômago. Na verdade, alcaliniza o pH do estômago e ajuda. O problema é que, hoje em dia, com essa história toda do COVID e tudo mais, eles estão inventando aqueles shots que vai não sei quantos limões, cur com uma gengibre, aí vira um salseiro. Porque pro meu estômago é péssimo, mas pra imunidade é ótimo. E não só pra imunidade, tem gente que quer acelerar o metabolismo pra ir treinar depois. Exatamente, mas tem que ter a dose. Por isso que eu brinquei com a Gi. É só uma lasquinha, é só um pouquinho. E o limão é só o limãozinho mesmo puro ali. Isso, ele acaba ajudando um pouco a alcalinizar o pH do estômago, como ela tava falando. Com certeza, e ele estimula até pra você ter uma digestão mais facilitada. Por exemplo, pacientes que têm dificuldade em digerir proteína, come carne, por exemplo, e fica com aquela sensação. Se você coloca um limãozinho espremido na salada, ou mesmo toma um shotzinho de limão, meio limãozinho espremido antes da refeição, você digere melhor essa proteína. Então, é tudo uma forma do quanto e quando que você coloca. Exatamente. Né? A linha é tênue, né? Entre o veneno e a poção que salva. E o remédio, no caso, né? Exatamente. Agora, doutora, uma dor de estômago mais forte, mais severa, pode significar um infarto, por exemplo? É, na verdade, essa dor, né, que o estômago gera, ou que a pedra na vesícula gera, ou que até uma pâncreatite gera, é muito semelhante à dor do infarto. Então, assim, a recomendação é não fique em casa esperando. Se você tá com uma dor de forte intensidade na linha acima do umbigo, mais do lado esquerdo, vá ao pronto-socorro, porque aí você vai ser medicado, com certeza vão fazer um eletro pra descartar essa possibilidade, que são dores fortes, mesmo vindo do estômago, são dores fortes. São mesmo, é o que eu digo. E eu devia ter ido no pronto-socorro, porque eu já teria me livrado desse problema. Eu ficava lá me contorcendo em posição fetal, dormia, porque demora o período da digestão, são cerca de seis horas, sentindo dor, né? É que a gente subestima. E eu lá na guerra, falando, ah, não, daqui a pouco passa. A gente acha que vai passar, acha que não é nada, né? Não tem jeito. Quando vi, quando fui tirar as pedras, já tava quase no pâncreas, já tava no canal. Não, e Cris, é super fácil, é só um ultrassom. Pois é, é simples. O ultrassom é um básico pra fazer, assim, de cara no pronto-socorro pra excluir coisas mais graves. E o eletro por conta do infarto. Então, você já tira alguns diagnósticos. Se tá infartando, já vem cinco minutos ali pelo eletro. O ultrassom já tira a hipótese de ser pancreatite ou pedra na vesícula. E aí, depois, você se programa pra fazer uma endoscopia. Mas os diagnósticos que correm risco de vida já são... Você já descarta. Exatamente. O que é muito importante, já tira do estômago da preocupação. Com certeza. com alguma doença mais séria, né? Com certeza. Olha, muitas vezes a gente não sabe aquilo que fez mal pro nosso estômago. Mas, ó, a gente tem certeza que uma coisa faz bem. A alimentação equilibrada. E pra te ajudar a manter o estômago tranquilinho, o app da Vitat oferece vários programas sobre alimentação. Um deles é o Virada Saudável, que durante 30 dias vai te guiar por cardápio simples, sem grandes restrições e com foco na alimentação balanceada. Baixe o aplicativo da Vitat na sua loja de apps e confira. Então, vamos falar do leite, que muita gente demoniza também igual os cítricos, né? Afinal de contas, o leite faz bem ou não faz bem pro estômago? Olha, o leite é o seguinte, você toma um pouquinho de leite se você tá com uma dor de estômago forte, você até vai sentir um alívio momentâneo. Porque tá gelado. E também porque ele alcaliniza um pouquinho o ambiente do estômago. Aí você acha que tá tudo bem, mas fica tudo mal depois. Por quê? O estômago é pra ficar ácido, não é pra ficar alcalino. Então, o organismo percebe, ué, tá ficando alcalino? Vamos acidificar. E aí a gente tem uma produção rebote de ácido. Então, acaba piorando. assim que o nosso organismo é muito inteligente, ele vai lá e joga mais ácido. E aí você fica com mais dor, porque aquele ácido fica corroendo o seu estômago. E aí fica com mais refluxo. E aí você acaba regurgitando um monte à noite, porque todo mundo toma o leitinho antes de dormir. Que faz bem, que dá aquele soninho, leitinho morninho. Aí acorda falando, doutor, eu já acordei estufado, com boca amarga, regurgitando. Mas tem gente que de fato tem intolerância à lactose. E aí o estrago é total. Não só a lactose, mas a proteína do leite. A lactose, na verdade, o que acontece é que a gente nasce e a gente tem uma produção de lactase, que é a enzima que vai digerir esse açúcar, a lactose, em mais abundância. Porque obviamente se espera que a gente vá consumir o leite materno, enfim, os leites na primeira infância. Diz a lenda que quando a gente é filhote, a gente precisa de leite. Depois que cresce, não precisa mais. Na verdade, eu não gosto de dizer ah, corta, não é pra tomar, leite é pra bezerro. Eu adoro café com leite, eu não sei viver sem. Eu gosto de pelo equilíbrio. Então assim, a gente aprende a gostar do leite na primeira infância e é difícil de cortar, de ficar sem. Cria-se um hábito. Então o que que geralmente eu aconselho? Verifique o seu nível de tolerância. Com o avançar da idade, o nosso organismo vai diminuindo a produção de lactase porque obviamente a gente vai introduzindo outros alimentos. A gente já não vai ficar somente consumindo leite. Então aquela demanda inicial, ela passa a não ser tão requerida assim e a gente vai produzindo menos. Então se você continua com um consumo muito excessivo de laticínios, você pode sim ter intolerância. E a gente não pode esquecer que existem fatores genéticos também aonde realmente a gente pode ter uma produção muito baixa de lactose e é quando a gente tem um problema maior. Mas eu quero chamar atenção pra questão da sensibilidade que muita gente apresenta ao leite, principalmente o leite de caixinha, que é completamente diferente do leite extraído da vaca, ali, né, o mais natural possível. Sim, então é um leite todo processado esse de caixinha, né? Exato. E uma das coisas que as pessoas mais ficam preocupadas é em relação a isso. Vamos supor que tenha de fato uma sensibilidade ou uma intolerância ao leite, né, à proteína ou à lactose que seja. A natureza é muito sábia, né? Ela não ia colocar num alimento que tem um alto potencial de inflamação de ser alergênico toda a fonte de cálcio que a gente precisa, né? Então a gente encontra o cálcio em abundância e mais fácil pra ser absorvido pelo organismo nas fontes vegetais. As leguminosas que muitas vezes ficam esquecidas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, né? E os vegetais verdes escuros. A salsinha é riquíssima. Amêndoas, por exemplo. Então a gente tem outros alimentos. Se por acaso a pessoa precisa diminuir ou até mesmo eliminar o consumo porque faz muito mal é mito que vai ficar sem cálcio que a gente consegue sim. Existem outras fontes que você pode obter o cálcio. Eu falo no meu consultório que a Gi falou tudo tem que ser balanceado. Você pode tomar o seu café com leite só que tem que saber a hora, tem que saber a quantidade. Você também precisa ter os seus prazeres da vida. Porque senão dá dor de estômago. Você fica estressado. Você fica estressado. É muito individual. É muito individual. Pode ser que pra mim uma xícara de leite não é bem tolerado. Mas um queijo curado por exemplo um pouquinho tá tudo certo. Existem outros tipos de leite também hoje em dia no mercado. Leite de cabra, leite de amêndoa, leite vegetal, leite de tudo. Os leites vegetais são democráticos. Eles não têm esse potencial. Então eles são ótimas pedidas. A gente tem vários. Tem leite de leguminosa, de aveia, de castanhas, oleaginosas. Até de amendoim dá pra fazer. Leite de coco. Então eles são super democráticos. E claro, existem leites com menor potencial inflamatório. Por exemplo, o leite A2A2 que tem uma caseína um pouquinho diferente. A criação das vacas. As vacas são um pouquinho diferentes. E ele tem o potencial de causar sensibilidade um pouquinho menor. Mas se você se sente mal é como a doutora falou. Deixa pra um eventual. Não coloca isso no dia a dia. A questão é não precisa tomar leite todos os dias. Tem leite sem lactose também hoje em dia. O leite sem lactose na verdade ele tem lactose. Como assim? Por isso que meus pacientes passam mal mesmo. O leite sem lactose. Se você pegar o rótulo e você ler você vai ver que na composição do leite tem lactase que é a enzima. Só que o que acontece? Ajuda. Só que a quantidade que vem no leite pode ser que você precise de uma quantidade maior. É uma quantidade padronizada. E outra a proteína do leite está lá do mesmo jeito. Então se o seu problema não é necessariamente com a lactose é com a proteína você não resolveu. Você vai continuar com empachamento gases refluxo se sentindo mal com sintomas de sensibilidade. Se você não é um sueco tome leite com moderação. O que eu estou falando? Isso eu li não sei aonde que os suecos eles têm uma anomalia genética que eles são o único povo que não tem intolerância porque 80% da população mundial tem algum tipo de intolerância à lactose menos os suecos. Olha só. Veja você. Por isso que eles são enormes e tal e se aproveitam plenamente do leite do cálcio e de tudo que traz de bom sem intolerância. A forma de industrializar o leite lá também é diferente se a gente for parar para pensar. Então fica aqui eu vou lançar o tema para reflexão. Vamos estudar sobre isso. Durante a crise comer algo ajuda ou é melhor ficar quietinho tomar um remedinho não fazer nada até a dor passar? Chá de camomila. Chá. O chá funciona mesmo na hora. Prioriza comida de verdade porque comer todo mundo precisa estando doente ou não e ainda mais quando a gente está mal. Mas com dor você não tem vontade de comer, né? Respeita o seu ritmo come pouquinho fraciona isso é importante também não vai fazer grandes volumes de refeição porque desconforto é grande. São volumes pequenos várias vezes ao dia comidinha leve na temperatura morna uma maçã um purezinho uma carninha moída são alimentos leves e de fácil digestão. Então é super bem-vindo para quem está com uma gastrite uma crise até observar como é que vai ser essa dor você vai precisar ir para o pronto-socorro ou se é só uma dor pontual daquele dia vinculado ao estresse às vezes. Não é hora de comer fritura doces pimentas condimentos que são mais fortes a mucosa do estômago nem vai conseguir porque está enjoado está com dor cuidado com o excesso de cafeína também as pessoas ansiosas estressadas tendem a exagerar no cafezinho e o café realmente ele pega ali no estômago até mesmo descafeinado também o café na dúvida vai causando uma irritação ali na mucosa por que o café ele faz mal para o estômago em excesso? Então, na verdade ele causa uma irritação no estômago e se você toma em grande quantidade que é aquelas bicadinhas que eu falo ao longo do dia com o estômago vazio aí depois de tanto irritar essa mucosa vira uma inflamação que é uma gastrite leve que vai se tornando moderada que vai virando erosões E vale também lembrar que muita gente não gosta de café gosta de açúcar né? Exatamente E o café não é o café puro é o café adoçado É o açúcar quase sempre Que fermenta E aí pronto O açúcar também ele não serve para nada né? O ideal na verdade para a gente não sofrer com dor de estômago é ter uma dieta equilibrada Qual seria a dieta ideal, doutoras? Comida de verdade Ponto Exatamente A cada duas comer cinco minutos Eu atendo eu atendo muitos pacientes que falam assim mas doutor eu só tenho 15 minutos para comer tudo bem leve coisas pastosas que nem você falou um açaí é super nutritivo tudo bem um dia é açaí outro dia você come uma carninha moída com purê um omelete são coisas de fáceis mastigação digestão que não vai precisar mastigar tanto para ter uma boa digestão imagina você comer um bife quanto tempo que você leva para comer um bife? Um monte O tempo que leva para digerir isso depois também Sim, dietinha leve sem segredo evitando os alimentos industrializados se você já tem conhecimento dos alimentos que não te fazem muito bem você tem alguma sensibilidade evite nesse momento principalmente e não tem segredo é o básico que funciona Exatamente Doutora e quando a alimentação o chazinho todas essas receitas caseiras não dão certo quando é a hora de entrar com medicamento mesmo Quando você faz realmente um exame que é endoscopia e mostra uma inflamação na mucosa do estômago essa inflamação ela pode ser leve mas pode ter osão até úlcera aí é a hora de entrar com medicação que a gente chama de bloqueador de bomba de prótons ou até procinéticos essas medicações vão cicatrizar ali a região e vão ajudar na digestão para que a comida não fique um tempo ali a ser processada naquele estômago inflamado então esses dois medicamentos ou sozinho ou em conjuntos levam a cura total da gastrite e eu acho importante também complementar que as pessoas começam vão no médico pegam remédio tomam e aí acabam não voltam no médico para cessar o uso do medicamento e continuam tomando porque resolveu que é um absurdo péssimo não dá para ficar tomando esses remédios a vida inteira não dá ou só quando sente dor de estômago exatamente ou tem uma orientação médica de fazer ciclos dessa medicação mas ir tomando e tomando não existe é o que as pessoas mais fazem fazem eu já tomei de remédio para o estômago achando que era estômago nem era estômago e eu pego muito isso com o paciente que vem tomando esse tipo de medicação o zinco lá embaixo porque atrapalha você tira a parte ácida do estômago lembra que a gente começou falando que o estômago tem que ser ácido B12 no chão zinco no chão ferro mulheres tem que tomar cuidado com isso ferro também se você não tem uma boa absorção uma boa digestão você não consegue absorver legal então geralmente quando isso acontece eu percebo que o paciente veio tomando o remédio por conta própria e tudo mais eu peço para retornar no médico e ver se realmente há essa necessidade e a gente tenta trabalhar em conjunto algumas estratégias que são naturais mas são ó poderosas tipo o chá de espinheira santa ah eu tomei muito é muito bom mesmo ele é um praticamente um medicamento natural né para a gente falar assim de uma maneira mais simplificada esse eu gosto também ele tem essa ação é maravilhoso mas também não é para tomar litros e litros de chá chá é para tomar pouquinho no momento certo no horário correto de acordo com a orientação profissional e uma outra coisa que eu gosto muito e eu indico bastante aos meus pacientes é o suco de aloe vera a gente conhece aloe vera para passar no cabelo é esse eu nunca tinha ouvido e o que a aloe vera faz no cabelo e na pele hidrata hidrata refresca então esse suco é como se fosse um tônico né que você pode beber não necessariamente que beleza tônico estomacal ah que maravilha e ó não é só para quem está com gastrite você pode consumir você pode incluir na sua alimentação esse suco tá eu só quero fazer um adendo que é o seguinte não é a babosa que de repente alguém tem plantação em casa e quer bater fazer o suco não a gente precisa comprar de marcas que tenham selo de pureza porque infelizmente no processo de extração das substâncias da babosa a gente pode ter a formação de substâncias tóxicas então a babosa que você tem de repente você tem em casa tem acesso é para passar no cabelo na pele e ponto não vai fazer chá disso não para ingerir você tem que consumir os sucos e aí é interessante a intervenção de um profissional para indicar as melhores marcas a dose para você consumir mas ó é maravilhoso maravilhosas são vocês com as dicas de vocês elucidando num tema super pertinente sobretudo nos dias de hoje que 90% das pessoas sofrem de dor de estômago a gente está vendo aqui que temos uma plateia além da nossa audiência tem uma plateia ao vivo aqui que veio assistir vocês porque muito provavelmente estão passando mal do estômago então muito obrigada se vocês quiserem finalizar com alguma dica para a nossa audiência fiquem à vontade mas olha muito obrigada pela presença mesmo foi esclarecedor esse bate-papo com vocês muito feliz também obrigada pelo convite sempre um prazer e a dica é a qualidade de vida você tem que ser feliz mas tem que respeitar o seu organismo mastigação adequada procurar um profissional de tempos em tempos se você não está se sentindo bem com certeza amei esse bate-papo foi maravilhoso foi ótimo minha dica é não quer errar comida de verdade ponto sem mirabolância e consumo de fibras é bom para o estômago onde a gente pode acessar essas fibras sim excelente fibra se a gente for pensar numa pessoa que está ansiosa a fibra já traz saciedade já ganhou nosso coração só aí já para de comer loucamente um monte de besteira pronto já ajuda muito e os alimentos que são abundantes em fibras são alimentos que vão dar todo esse suporte para a saúde que são as frutas legumes e verduras não tem muito segredo a única coisa que eu gosto de pontuar com os meus pacientes é se a gastrite o desconforto vem acompanhado de diarreia então o consumo dessas fibras deve ser um pouquinho mais brando então você vai comer uma fruta cozinha a fruta aquece a fruta vegetais mais refogados cozidos abrandados se você não está vamos supor que você está constipado aí aposta nos cruz porque esse movimento de mastigação e a chegada das fibras no estômago e no intestino vai contribuir para melhorar esse quadro que é um dos principais tratamentos da constipação então se você está constipado inicialmente eu já não não dou uma medicação logo de cara eu uso das fibras justamente para fazer um bolo fecal adequado e aí melhora todo o trato do aparelho digestivo desde a digestão até a evacuação e ó não precisa suplementar fibra às vezes eu fico um pouco chocada até das pessoas que ah eu vou comprar um suplemento prebiótico com fibras não precisa comer comida de verdade fruta legumes muitas pessoas não comem comida de verdade esse é o problema exatamente olha as vezes nosso estômago tem muito a dizer sobre a gente seja fisicamente seja emocionalmente nesse episódio aprendemos a identificar fatores importantes de uma dor de estômago que pode ser tratada em casa e daquela em que é necessário correr para o médico quando precisar de informações revisite essa conversa que pode ser tratada